Para a dona desta pousada, o movimento dá sinais de recuperação e pode-se dizer que está melhor, se comparado com o mesmo período do ano passado. Muito melhor, até porque ano passado nós estávamos fechados nesse período por conta da pandemia. Então, nós continuamos agora esse ano com um movimento bastante contínuo. Mesmo sem grandes eventos na cidade, os setores gastronômico e de hotelaria estão aquecidos neste inverno. Após um 2020 difícil, devido às restrições impostas pelos decretos municipais, comerciantes e empresários comemoram o retorno gradativo dos turistas. O movimento tem sido positivo, mas ainda bem abaixo da média para o período por conta da pandemia. Mesmo assim, a procura tem acontecido. Tem aparecido muito. Eu acho que por conta da pandemia ficaram muito tempo em casa no ano passado. Esse ano eles estão procurando até a redondeza mais para poderem sair um pouco de casa. Para a presidente da Associação do Polo Gastronômico, já que ainda não é permitido promover grandes eventos na cidade, o momento é de aproveitar o movimento de turistas. Nós temos que agradecer, né? Agradecer porque pelo período triste que vivemos anteriormente, né? Nós estamos aliviando toda a situação que nós passamos. E eles chegam de várias cidades do país e até mesmo de fora do Brasil. Temos recebido pessoas de Juiz de Fora, Porciúncula, Macaé, Rida Zostra, Arraial do Cabo, tá? E pessoas também de Minas. Nós temos recebido muitos mineiros e também alguns gringos. As expectativas são positivas para este segundo semestre. Ainda mais com o avanço da vacinação e a economia reagindo em todos os setores. Na região a vacinação está bem avançada. Nós já temos aí 70% da população. E a nossa expectativa é que fique ainda melhor. Não só para a gente, mas para todos os comerciantes aqui também da região. Estamos em uma expectativa maior porque está esquentando, né? As pessoas estão frequentando, curtindo mais o sol. A hora é de reprogramar as agendas, buscar alternativas para atrair atenções e melhorar os lucros. Nós vamos trabalhar de 27 a dia 1º de agosto com pratos típicos, tá? E aí pretendemos fazer uma divulgação, né? Na rede social, no Instagram, em tudo aí do nosso jeitinho. Para poder não deixar o nosso quinto ano de Arraial Gastronômico passar em branco.